Música Participação Timor-Leste em reforma econômica mundial o decolê a Conabá Realidade Timor-Leste no Monsa de Zambazim. Temos mais explicação do Presidente da República em Conabá Fórum. Música Na iniciativa ainda mais fosse professor ainda conhecido do Tevez Klaus Schaub, minha suíça, minha professor universitário, minha carreira figura ainda intelectual acadêmica conhecida do Tevez e a Europa e o mundo, mundo diplomático, mundo acadêmico, mundo economista Sernião. E a Tina Idane, Timor, minha participação, o Raul Rássico, meu presidente, mais a senhora Ministra dos Negócios Estrangeiros, e a Embaixada Missão Permanente em Genebra, e a equipa forte, a equipa, e daqui a mudo com a senhora Ministra, que é o processo de adesão Timor-Leste e nem a ASEAN. E, portanto, a minha presença, a Tina Idane, a minha causa e a meus encontros bilaterais, para que eu falo um caminho com a senhora Ministra, a minha casa, porque eu falo uma mensagem, que eu falo mesmo, que eu falo que eu participo, ou eu falo em nível, ou falo na Hacarangla, a minha casa, que eu falo que participo em atividades em Parác. Então, colhia-vos com a baseira. Sempre colhia-vos com a primeira realidade do Timor-Leste. Também me gosto da Rona. E o mundo atual, que é problema de baracos. E Davos domina completamente o fundo e a Ucrânia. E eles, pessoalmente, frustraram-se. E eles, líderes da África, da América Latina, da Ásia, eram muito frustrados. Também tem a ver que domina nenhuma nessa Ucrânia. Mais bem, eles tinham interesse direto, interesse do Timor-Leste. Eles tinham. Guia que teve, colhia-vos com o Timor-Leste na realidade. E também, o interesse é uma balão com os investimentos. Colhia-vos com a adesão para a gente. E contribuímos ao diálogo com o NGO Balão, movimentos Balão-Qianê, BOT, Macaço. E há eventos no ano, que é uma atos batos. Mas que eles se bocam. Eles têm o network. Conhecem. Apresentam. Não sei se não conhecemos. E também, eles se identificam que é importante para o colhão. Então, o barbo que colhão. E, portanto, além de programas que preparam antes de maio, preparatão. E aí, nós, bilateralmente, há encontros. Logo, o líder do Barbarac e o empresário do Barbarac. Portanto, não é que está bom o networking. Dias e reuniões, não é? E está gastando. Mas a diplomacia, não é? E está investindo. Investindo para o timor da minha visibilidade. Timor da parte do mundo. O mundo e os problemas. Ou rivalidades. Ou todo o público é ajuda. Ou todo o público é investimento. E se tem o do lado da minha visibilidade, estrategicamente, é uma nova vida. A nossa vida. A nossa vida. E o país do mundo. Não é uma vida. Não é uma vida. Não é uma vida. E a nossa vida. Portanto, o timor da minha vida, apesar de que o TIC, 20 anos de independência, o TIC, conhecido. É uma barra que tem simpatia. A minha vida. na VAT e o Timor-Leste. Temos encontros políticos, mas empresários. Empresários, conhecidos no mundo todo, nós somos líderes do mundo todo, que nos envolvem a decisão. Nós somos uma companhia multinacional, a companhia de Sira, nós somos individuais que influenciam no mundo. A oportunidade de ter o Timor-Leste é o lobby, nós somos o networking, nós somos conhecimentos de Barak Lutang, nós somos a visibilidade do Timor-Leste. Nós atraímos investimentos para o Timor-Leste. E o programa Barak, mas como a Sra. Presidente participa, nós temos reuniões bilaterais para Barak. Por exemplo, nós participamos em reuniões relacionadas com as assuntos de ASEAN, que foi recentemente admitido para os membros do Sandro-Leste e da ASEAN. E depois nós nos assuntos de ASEAN, mudanças climáticas, assuntos de tecnologia, investimento, que correspondem à necessidade. para os membros do Timor-Leste. Nós esperamos que hoje a gente convida para o Timor-Leste e o governo do Timor-Leste que participa. Também a gente, desde 1971, o senhor fundador, senhor Klaus Schwab, que não é a gente que participa na União. Então, espero que hoje hoje a Timor-Leste se considera uma fática que participa a eventos importantes.